Música Garimpando a gente encontra bastante coisa, olha só, ele se tem, ajuda a Adidas, ele tá ali em cima, ó Padaria! É de graça, gente, isso aqui é de graça, gente, muito caro, a gente sai da realidade de bazar, de brechor Música Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha e hoje nesse vloguinho bem gostoso Nós vamos começando o nosso dia fazendo o que? Eu acho que vocês já sabem Vou mostrar Padaria! Mas, gente, nossos dias de padaria parece que estão contados Música Bom, nosso cafezinho aqui começando E por que o nosso cafezinho tá com os dias contados? Gente, acredita que a pequena adolescente rebelde não tá querendo mais fazer o Karate Não tem mais ânimo, nossa, é um sacrifício a gente sair dia de sábado com ela Mas nós vamos falar um pouco mais sobre tudo aí, sobre o nosso dia, nossa semana Vamos tomar nosso cafezinho Hoje tem muita coisa pra rolar Nós vamos na cidade, porque a pequena adolescente rebelde precisa de sapato E a gente vai bater perna A gente vai bater perna no centro, a gente vai ver lojinha, a gente vai ver o que é que tem de novidade por aqui E vocês vão acompanhar tudinho aqui comigo Eu já vou pedindo pra vocês, ó, deixa aí, ó, aquele joinha, aquele like da amizade Ó, e se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações E vamos lá, né? Maridinho Tá aqui super animado ele, ele é mega animado, mega happy Vau, perguntando por quê Não entendeu a minha ironia Irônia Alegria do alemão E vamos lá Vamos lá que o tempo aqui já sabe, né? Boa! Pois é, minha gente, meus dias de cafeteria tá contado Porque se aqui não vier mais pro Karatê Não tem sentido a gente acordar tão cedo Né? Pra vir pra cá Enquanto ela tá no Karatê, a gente tá aqui no café Ai, ai, ai Eu fiquei sabendo que aqui nessa cidade eles fazem um bazar somente no sábado É uma casa que vende coisinhas bem baratas, mas bem bacanas e eu super curiosa, né? Eu quero saber como que é E vamos lá ver, vamos descobrir Ah, não, 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 não Gente, é aqui Olha, fica bastante coisa aqui Tem vazinhos As roupinhas, ó, bem baratinho Bem baratinho Um euro, cinquenta centavos Aqui na entrada tem sapatos Gente, tem de tudo aqui, olha, jaqueta Muitas jaquetas E o precinho, gente, um eurinho Um euro Ou das cinquenta centavos Olha só a jaquetinha Que top Reciclar é bom demais, né, gente? Por um precinho maravilhoso Gente, encantada com as coisinhas de casa Olha só isso aqui Cada coisinha linda Olha Olha só isso, que lindo Que lindo, que lindo, que lindo Conjunto de copo Ou de louça Olha as bandejas, minha gente Olha as bandejas Que linda Amei, 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 amei As taças Ó As coisas de casa É de graça, gente Isso aqui é de graça Esse daqui é de graça E esse daqui também Tudo aqui Tudo, 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 tudo Que vocês estão vendo aqui de casa É de graça É só pegar e levar Passada com tanta coisa linda Mas olha aí Os sinos já estão tocando Meio dia Eles fecham meio dia A gente ficou muito tempo lá Batendo papo no nosso café E... Ai, a próxima vez Eu vou chegar mais cedo, gente Puxa, as coisinhas de casa Vocês viram? As coisinhas de casa De graça Pode pegar e levar Aquelas bandejas de vidro Tudo, 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 tudo De graça As roupas, claro Tinha coisa de um euro E tinha coisa de cinquenta centavos Mas, nossa Muito bom Mas, agora Nós vamos A uma loja Pra ver o sapato Pra quem Depois nós vamos A uma loja de esporte Pra ver se a gente Encontra uma Uma calça De esporte Pra ela Vamos pra loja De esporte Vamos pra loja de sapato E nessa cidade Também tem mais um Outro bazar Só que eu não sei Se tá aberto É uma loja também Que vende coisas de usados Tipo um brechó E vamos ver Se tá aberto Se estiver aberto Vou lá dar uma olhadinha Mostro tudo pra vocês Mas, agora É pegar A pequena adolescente Lá no Karatê E vamos direto Para as lojas Let's go Bom, aqui é o brechó No outro brechó Já tem aqui as coisinhas De Páscoa Os valores Deixa eu ver Olha só Três eurinhos Olha que bonitinho Minha gente Pra colocar ovinho Dois eurinhos Tem várias coisinhas Já da Páscoa Aqui, ó Ó, que legal Deixa eu ver Mais Cinquenta por cento Reduzido Tem bolsas Tem bolsas Olha os modelitos Bom, roupa Tem bastante Os modelitos E os preços Deixa eu ver Difícil de encontrar Olha uma Jaquetinha Da Super Dry Deixa eu ver Se eu encontro O preço aqui Jaquetinha Dessa aqui Não tá legal? Uma jaquetinha Dessa Tá bem legal Não tá? Olha só Quatro e cinquenta Euros Da Super Dry Olha Coisinhas Pra criança Cinquenta centavos Peraí, Li Deixa eu só ver aqui Rapidinho Aqui são as coisinhas De criança Mochila, gente Olha só As mochilas Olha Esse daqui É uma marca Bem cara É da marca Da sua mochila, Lila? É a sua marca De mochila Olha só Uma mochila Dessa, gente Custa em torno De cento e poucos euros Olha Gente É sério Uma mochila Dessa Custa em torno De cento e poucos euros E olha aqui Sai a quatro Eurinhos Quatro Eurinhos Muitos brinquedos Muitos bichinhos De pelúcia Olha só Oito eurinhos Esse ursão De pelúcia Olha só Que legal Uma cozinha Cozinhezinha Completa Ah Isso aqui É tipo Uma feirinha Esse daqui É tipo Uma feirinha Esse daqui É a loja De vender coisas Olha que lindo Todo de madeira Minha gente Tá de quanto? Tá de 20 euros Esse daqui Com as gavetinhas Aqui é o chá Coloca chá Arroz Chocolate Muito bonitinho Muito Essa daqui É a cozinha De madeira Toda de madeira A cozinha E cozinha de madeira Que é bem carinha Tem caminha de bebê De brinquedo Né? Seis euros e cinquenta A cozinha Eu não tô vendo o preço Olha só Quebra-cabeça Fechadinho Dois euros e cinquenta Quantas peças? Mil peças Mil peças Olha só Os maxi cozy Pra colocar os bebês Tá saindo A quinze eurinhos Quinze Carrinho de bebê Olha esse daqui Gente Esse daqui Tá top Tô vendo o preço Ah o preço Tá bem ali Gente Trinta e cinco euros Um carrão De bebê Desse aqui Agora vamos aqui Na parte de cima Que tem móveis E coisinhas de casa Olha só Tocinha De um eurinho A coleção completa Tá de sessenta Conjuntinhos aqui De um eurinho Gente Olha só Que lindo Isso aqui Dois euros Cada peça Mas é fino Fino Muito fino Muito fino Muito lindo Muito lindo E a qualidade Tá excelente Olha só Quarenta centavos Uma tacinha Dessa aqui Aqui é a parte Que é a ave maria Eu gosto Muito 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 Dessas peças Assim Olha só Que lindo Isso aqui Tudo Cinquenta centavos Minha gente Cinquenta centavos Cada peça Vale a pena O que é que vocês acham Todas essas coisas Aqui De casa Olha só Isso aqui Gente É tão fininho Cinquenta centavos Muito Muito lindo Olha só Essa parte Daqui Tem mesas Tem camas Tem cds Tem de tudo Aqui Tem de Tudo Agora Esses conjuntos Aqui De louça É que eu fico Assim Apaixonada Apaixonada Olha só Isso Agora me conta Você Vocês compram Assim O que é que vocês acham Embasar Você compra mais barato São coisas usadas Mas bem mais barato Bem mais em conta O que é que vocês acham Eu acho Super válido Olha Tem sofá Vários sofás Aqui E os conjuntos De louça Cada conjunto Olha só Cinquenta euros Bom Já saindo De uma loja Indo pra outra Maridinho não gosta De brechó Não gosta Dessas lojas De segunda mão É um saco Assim Entrar com ele Porque ele realmente Não vê nada Que interesse Então ele já foi Pra loja de esporte É pra lá Que nós vamos Agora Bom Eles já vieram Aqui pra loja De esporte E vamos ver Se a gente encontra As coisinhas Pra aqui Olha Eles já estão aqui Nossa Essa loja é enorme Gente Olha só isso Eeey Pegamos a loja De sapatos E roupas De esporte Gente Muito caro A gente sai Da realidade De bazar De brechó E vem aqui Cair na real Aqui são Sapatos de marca Tem Adidas Tem Nike Tem Tem todas as marcas Mas os preços Vão aí De seus 70 euros Pra cima 50 Eu até agora Não vi promoção Nenhuma Nenhuma E Kimberly Precisa De sapato Pra ela Fazer Os esportes Dela Ela faz Muito esporte E tá precisando De um sapato Bom Que segure Realmente Um sapato De qualidade Não que o sapato Dela Não seja De qualidade Ou A gente compra Muito lá Na Decathlon Só que Esse sapato Da Decathlon Gente Ele escorrega Embaixo Então Quando vai dar A largada Vai dar A partida Sempre dá Aquela escorregada E Esse sapato Da Nike Adidas Ele tem Um Um cuidado Especial Principalmente Pra quem Faz O esporte E Não é à toa Que os grandes Atletas Eles Usam Essas marcas E a gente Praticamente É obrigado A usar Umas marcas Um pouco Melhor Já que Traz um Benefício Para o esporte Dela Estão entendendo Aí a relação Pois é Então estamos Aqui ainda Olhando Eu vou dar Uma olhadinha Olhadinha Como quem Não quer nada Pra ver se Eu encontro Alguma coisinha Pra mim Afinal Eu ganhei Um Cartão presente Aqui Dessa loja E eu vou Dar uma olhadinha Pra ver Se eu encontro Alguma coisinha Pra mim Uma calça Alguma coisa Assim E vamos Bater perna Aqui Nessa loja Enorme Vamos lá Bater perna Let's go Olha Um sapato Desse Que marca Estas Brooks Ah Brooks Brooks Pra esporte Pra corrida Gente Esse sapatinho Aqui R$99 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 Ah Na promoção Porque ele era Ele era R$150 E agora Está por R$99 É um sapato Muito bonito Muito bonito Mas Tem que combinar Com o gosto Da Kim Eu acho ele lindo Mas o preço Eu não gostei não Não gostei do preço não Marido Muito caro O tênis Não encontramos Agora vamos pra uma outra lojinha Lojinha de sapato Comprei Com meu cartãozinho presente Comprei uma calça de esporte Para minha pessoa Bom E agora vamos na outra lojinha Vamos lá E vamos no shopping Vamos na lojinha de sapato Eu queria até dar uma olhadinha Calça jeans Aqui Tem calça jeans Reduzida Nessa loja Daqui Que eu queria dar uma olhadinha Da Itman Aqui também Tem Adidas Tem Nike Eu aqui Já fico olhando Aqui As promoções As botinhas Que não venderam No inverno Já fica logo Tudo aqui Eita Vamos ver Será que tem Para o meu pesão Vamos ver Olha gente Machado Machado Olha só O sapato era Trinta e sete Baixou Setenta e cinco Por cento Meu povo Está de nove e cinquenta Esse sapato aqui E tem meu número É da marca da loja Mas o preço está bonzinho Está experimentado Olha só Esse sapatinho aqui De dentro de casa Que é esse daqui Deixa eu ver aqui Está da luz Esse daqui Que ele é top Gente Eu comprei um Muito bacana Para dentro de casa Mas é tão bonzinho Tão quentinho Uma pena Que não tem meu número Senão eu ia pegar Para deixar lá No motorhome Aqui também Tem várias promoções É só garimpar Direito Que a gente encontra Bastante coisa Estou dizendo Que garimpando A gente encontra Bastante coisa Olha só Ele se tem Ajudar a Adidas Ele está ali em cima Tem o meu número Era cinquenta e quatro Vai ter trinta por cento De desconto Esse daqui Olha esse Esse daqui Ah Olha só Está de Noino Fonse Olha lá o preço Aqui Olha Está bonitinho Esse Olha o daqui O estado Do tênis Daqui Esse daqui Eu comprei o que O ano passado Nossa Meu Deus Olha a comparação Do branco Desse daqui Para o branco Desse daqui Meu Pai Eterno Olha a diferença Do tamanho O pezinho Cresceu Esse está meio Bonitinho O preço Está ok Eu acho Que aqui na Dait A gente está Encontrando mais coisa Viu Tem outros aqui Da Nike Vamos ver O que é que dá E ainda Estamos em loja Batendo perna Vendo sapato Sapato para esporte Sapato para desfilar Para bater perna No centro Hoje é o dia Dos sapatos Gente Ou meu pé Engordou Ou eles estão Fazendo uma forma Mais estreita Aqui Ai não acredito Deu um pouquinho De trabalho Para entrar Ah Está apertado E olha Que o tamanho É 42 Olha só Vou mostrar Aqui para vocês Até combina Melhor Do que Com a outra Mas Eu estou achando Meio apertadinho Sabe Ai não sei Estou na dúvida Olha o jeans Dezenove Comprinhas concluídas Com sucesso Eee Pretty woman Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixou ai o seu joinha O like da amizade Se inscreveu no canal E ativou o sininho Ótimo Então a gente se vê No próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau Tchau